Hey galerinha Simmer, aqui é o Mistura Tube Sims e estamos de volta com o T-Sins 3 com o Desafio dos 7 Bebês e hoje é o nosso nono episódio da Maratona Mistura Tube Sims e pra quem não sabia, quem não lembra, eu fiz o último vídeo, foi a reforma da casa aí eu fiquei pra fazer os retoques em off e eu fiz, eu mudei a cor do sofá, mudei a cor dos tapetes aqui na cozinha tá a mesma coisa, aqui no quarto deles eu coloquei um tapete, uma cômoda, mudei a cor das beliches coloquei uma escrivaninha e uma cadeira, coloquei aqui, só deu pra eu comprar um PC porque eu fiquei com 10 olhos, como vocês podem ver aqui e só fiz isso de mudança e quem tá aqui pintando, é a única que tá esgotada mas, ah, só porque eu, só porque eu tava falando, agora ela vai dormir ela tava terminando o quadro, então, todo mundo esgotado ah, e o que eu fiz também, eu mudei a roupa da Lara, que a Lara tava com uma roupa é, a roupa dela tinha mudado, eu não lembro qual roupa que ela tava usando então eu coloquei outra, diferente, porque eu não lembro da outra que ela tava usando deixa eu ver o que mais, aí eu mudei o cabelo da Antonella que tava horroroso daquele jeito, aí eu aproveitei e já mudei e mudei a roupa da Anne também que tinha mudado, só, só foi isso de mudança que eu fiz aqui na casa e todo mundo tá dormindo agora, eu não sei o que que eu vou fazer hoje é, nossa, tá nevando já eu vou eu vou ver se eu chamo o pessoal daqui da frente da casa pra vir visitar eles porque cada um namora com cada um ali, se vocês não lembram então eu vou chamar eles pra vir em casa hoje deixa eu ver se tem escola ou alguma coisa tem, hoje tem escola, então eu chamo amanhã no caso vou esperar e eu chamo sábado e domingo, que eles não vão pra escola ó, eles já fazem 100% aqui a lição de casa já, já são prendados já ah, esse aqui não terminou tudo deixa eu ver também não terminou deixa eu colocar aqui fazer lições de casa o aniversário de Anne está chegando gente, eles já vão virar adultos Sofia Lara Pablo já estão crescendo vão virar adultos nossa, passou tão rápido sério, gente muito rápido deixa eu ver deixa eu ver ele terminou então pode continuar dormindo deixa eu ver Sofia também terminou nossa, a Lara nem começou deixa eu ver e a Anne também conseguiu terminar eu esqueci das fotos deles ah, eu vou tirar a Anne do castigo só deixa a Antonella acordar eu vou tirar ela do castigo agora eles tem uma TVzona né, ó coitados nem TV tinha naquela outra casa era horrível tadinhos agora a casa é melhor foi uma ótima escolha ir pra Paris consegui pegar bastante coisa lá agora todo mundo come na mesma mesa gente isso é muito da hora antes só tinha duas cadeirinhas ficava tudo sujo vocês lembram dos armários queimados do fogo? agora tem armário normal então isso tá perfeito vai lá Antonella colher a folha a folha ou a flor tá frio o pessoal veio pra escola hoje acelerar isso aqui não sei se a gente vai colher alguma coisa nossa, eu não tenho dinheiro pra pagar conta eu vou ter que colher sair sair coletando as coisas por aí hoje deixa eu ver é... nossa 10 simônios tá, já temos 20 simônios eu preciso de dinheiro pra pagar essa conta vem aqui ela vai no outro banheiro aí depois ela vai comer alguma coisa bem rápido aqui pra ir pra... pra gente ir coletar as coisas deixa eu ver sua monografia sobre o funcionamento do laboratório foi tão informativo que eles vão colocá-lo no lugar da seção de informações no seu website seu desempenho escolar melhorou ó bom saber você terminou o livro bem a tempo de começar a trabalhar em nome da excelência destacada em suas páginas seu desempenho escolar melhorou que bom também melhorou você vai vir aqui comer café da manhã não servir não é... fazer refeição rápida comer um cerealzinho comer um cerealzinho e vamos lá pra... procurar o que que eu vou procurar falaram que... flor vale bastante então vamos pegar flores hoje cadê? não tem flor aqui é... eu comei conchas tartarugas cobres roedores lagartos pássaros insetos sementes peixes e rochas e joias e vida marinha subaquática não tem flor que estranho era pra ter vamos pegar rochas e joias isso de novo não vou pegar tartaruga que tartaruga é mais cara ok tudo certo então vamos procurar nessa cidade maravilhosa que tá com você gelinho vou ver se eu acho tartaruga é muito difícil de achar olha não tem não achei calma aí eu coloquei mesmo pra achar confira no mapa tô conferindo não tô vendo nada então vou colocar rochas vou vir buscar aqui o meu jogo eu tinha esquecido que eu tinha colocado ele pra melhorar a aparência do sim é como que fala eu aumentei o gráfico da aparência então por isso que ele tá mais lagado do que o normal entendeu agora que eu lembrei disso só agora deixa eu ver tem mais ali não eleição do grêmio estudantil para melhorar seu desempenho escolar assista uma aula de carisma use um objeto apropriado e volta à escola tá bom vamos fazer isso só tem um mesmo eu tinha visto a luz aqui achei que era é só um deixa eu ver depois eu vou vir aqui na beirada da praia nossa tá chovendo aqui vamos coletar também deixa eu ver o que mais eu queria ir pra pro festival com meus filhos vou ver se depois que eles chegarem da escola eu consigo ir pro festival com eles enquanto isso eu vou recolhendo apesar que eles vão trabalhar né depois da um mas mesmo assim eu vou ir com eles passear um pouco e tirar foto com todo mundo junto dentro da daquelas cabinas que tem olha tem mais duas aqui esse aqui e esse aqui é porque eu preciso ter o dinheiro pra me pagar olha peguei ouro que vale até de cima eles já consigo pagar a minha conta aí eu já fui embora não vou coletar muita coisa não porque hoje hoje não porque a maçã ele já fez tudo que eu queria a gente fez a viagem e eu consegui eu consegui reformar a casa mais ou menos mas consegui então a gente não precisa de muita coisa muito dinheiro por enquanto é o trabalho de pesquisa faça pesquisa no laboratório antes de o tempo acabar para melhorar seu desempenho escolar tá bom cadê a Lara quando ela sair da escola ela vai fazer a pesquisa daqui a pouco todo mundo vai trabalhar essa chuva caindo vai pra casa que é o namorado de uma uma das meninas deixa eu ver ele vai embora vai embora vamos embora Antanela já tá toda ensopada a higiene tá baixa nossa agora eu tenho dois banheiros não vai ser mais aquela briga aquela briga igual antes pra usar o banheiro nossa gente semana que vem já acaba a maratona vamos passar rápido muito rápido o tempo ah é ela pode fazer pintura eu tô fazendo de tudo menos a pintura né colocar ela aqui pra tomar banho onde que eu deixei aqui porque ela tá ensopada então tomando banho melhora deixa eu enquanto isso eu vou vendendo as coisas 80 simoleons 20 simoleons 47 simoleons 11 simoleons ela tomou banho de biquíni 21 simoleons e 30 simoleons deixa eu ver todo mundo vai trabalhar duro aí pra vir com bastante dinheiro pra casa deixa eu colocar aqui porque a Sofia não tá trabalhando é isso que eu não tô entendendo né é a única deixa eu colocar aqui e trabalhar não venha não é seu expediente ah tá bom ok entendido então faz a lição de casa cadê você vamos lá apagar essa conta se não vão vir é pegar nossas coisas aqui e eu vou terminar um quadro eu vou desprezar isso aqui e ela vai começar outro quadro grande não acredito eles já vão ser adultos gente daqui a pouco já vão ser adultos em pouco tempo meus amores pronto sabe o que eu queria? eu queria adotar um doguinho eu acho que eu vou adotar como a coisa tá pintando ali eu vou com a Sofia a Sofia tá terminando a lição que saco hein depois que ela terminar eu vou adotar um dog nossa é pra trabalhar duro ah não dá todo mundo tá estressado gente que maldade minha eles tão conversando lá fora e o pessoal não vem logo pra casa ela já tá vindo pra casa? não tá indo no trabalho ainda deixa eu ver termina logo daí eu vou pedir pra eles entrarem aqui em casa já que eles sonem ah entrar sozinho não lembro de quem que ele é namorado é Beto deixa eu ver se é da Lara é da Lara é namorado da Lara ah que legal é romântico beijar romântico como é ai vai ser muito legal aí eu vou tentar chamar os outros pra vir aqui em casa também abraço amoroso vem logo pra casa ser repreendida af ela vai repreender não tem como tentei cancelar a interação eu tô com 875 simoleons tá ótimo pra quem tinha só 10 simoleons é a coisa vai ser feia não dá pra os dois fazer a eleição de casa junto não mas então você vai vir aqui você vai beijar ele você vai ela de aparência você vai não sei o que mais piada galante nossa já chegou agora minha casa tá cheia mas é que o ruim é que quando tá a lua cheia fica fica essa luz verde já tem alguém tomando banho gente eu mudei a roupa dela não sei porque ficou essa meu jogo tá meio doido ultimamente eu vou colocar elas pra chamar ela vai chamar o namorado dela convidar o pablo vai chamar a namorada dele cadê não cadê a namorada dele ah é essa daqui convidar ele não tem namorada no caso o da lana já tá aqui o da ini o da ini eu vou convidar agora convidar o de todo mundo é convidar o júlio na verdade surgiu um compromisso e não posso ir desculpe-me o dela né deixa eu ver convidar nossa gente fica doente é a agatha não vai poder vir mais isso falou que eu sou namorada ah o namorado da ini vem vindo ah não vai vir mais caramba minha casa tá lotada o que ela tá fazendo isso então vamos adotar um dog serviço de adoção cadê serviços de viagens conferir fazer mudança comprar casa adicional não serviços isso adotar um bicho de abrigo um bicho ai gente já deu 20 minutos a adoção do cachorrinho fica pro próximo episódio porque 20 minutos é um vídeo mais rapidinho todo mundo curte eu também então no próximo episódio eu vou adotar um cachorrinho ou um gatinho ou os dois espero que vocês tenham gostado desse episódio espero que vocês estejam me acompanhando na maratona porque eu tô muito feliz de estar fazendo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau